Que lindo é cada momento Que me reviste e faz de mim o seu altar Quero que me leve mais profundo Pegue minha mão e não solte nunca mais Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos o momento Te amo meu papai Eu dependo do seu amor E sem você não sei viver Você viu minha tormenta Lembrou-me dos problemas Tirou minha descena Transformou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Você ungiu minha cabeça Me deu um lugar na mesa Como vai você me aceita Você viu minha tormenta Lembrou-me dos problemas Tirou minha descena Me esforçou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Você ungiu minha cabeça Me deu um lugar na mesa Como vai você me aceita Você viu minha tormenta Você viu minha tormenta Lembrou-me dos problemas Tirou minha descena Tirou minha descena Transformou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Mes�� Ai nas破 um lugar na mesa Como vai você me aceita Você viu minha descena Prem 해주ou minha dor Estou com ela Estou com ela Peguei đ CF Cruz Por favor Você lembrou-me dos problemas Eu escrevi com roupas novas É uma descena Ou seja somente Diguei ro Trou minha boa na mesa Como o pai você me aceita Enquanto a mim eu calvarei Jesus me salvará, como ele me ajudará Jesus me salvará Em toda mulher eu buscarei E estarei presente Para ele, porque ele me conheceu Enquanto a mim eu buscarei E é um cajorei E é um cajorei E é um cajorei Comarei, te buscarei Comarei, te buscarei Tu me viu, em minha pior condição, Deus 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 E tem me mostrado que, tu sempre é fiel O meu mais fiel, eu não tenho porquê temer E no meio do teu coração, a tua palavra me amarece fiel É a tua palavra que sempre, sempre me valerá A tua palavra que sempre, sempre me valerá O meu mais fiel, eu não tenho porquê temer É a tua palavra que sempre, sempre me valerá É a tua palavra que sempre, sempre me valerá Ó, eu não tenho porquê temer Ó, eu não tenho porquê temer Ó, eu não tenho porquê temer Onde só você e eu, desfrutamos o momento Te amo meu papai Eu dependo do seu amor, e sem você não sei o que vem